De uma forma envolvente, toda sensual Eu deixo louca, beijo na boca Sussurrando no ouvido, ela passa mal Eu chego forte, pego mesmo, não tô nem aí Chegou o final de semana, eu chamo pra sair Champanha, taça, baladinha, ela quer zoar De vestidinho, salto alto, ela quer dançar Mas depois é sua vez de me recompensar Daquele jeito que só você sabe fazer Daquele jeito gostoso de me dar prazer Daquele jeito toda, toda sensual Daquele jeito subindo, descendo no meu Daquele jeito que só você sabe fazer Daquele jeito gostoso de me dar prazer Daquele jeito toda, toda sensual Daquele jeito subindo, descendo no meu De uma forma envolvente, toda sensual Eu deixo louca, beijo na boca Sussurrando no ouvido, ela passa mal Eu chego forte, pego mesmo, não tô nem aí Chegou o final de semana, eu chamo pra sair Champanha, taça, baladinha, ela quer zoar De vestidinho, salto alto, ela quer dançar Mas depois é sua vez de me recompensar Daquele jeito que só você sabe fazer Daquele jeito gostoso de me dar prazer Daquele jeito toda, toda sensual Daquele jeito subindo, descendo no meu Daquele jeito que só você sabe fazer Daquele jeito gostoso de me dar prazer Daquele jeito toda, toda sensual Daquele jeito subindo, descendo no meu Daquele jeito, daquele jeito Daquele jeito, daquele jeito Daquele jeito, daquele jeito Estúdio DJ Samy É um peso em criatividade, tá ligado? Acessa lá Estúdio DJ Samy .blogsport.com É desse jeito